Aos 12 anos, Laís tem o sonho de corrigir um problema no ombro direito, que limita os movimentos do braço dela. O que você não consegue fazer? Brincar, pegar bola, às vezes segurar minha irmã e meu irmão, um bocado de coisa. Você acredita que fazendo essa cirurgia você vai ter uma vida normal? É, quase normal. A mãe conta que a paralisia de Laís é sequela de uma manobra feita durante o parto. A médica, ao tentar ajudar a nascer, aí puxou pelo braço e lesionou o plexo. Aí a gente andou para ver, aí ela perdeu o movimento do braço direito. Só em casa a gente percebeu que o movimento do bracinho direito não era igual ao esquerdo. Ela não movimentava muito, ficava com ele só para baixo, assim, paradinho. A esperança de Laís está na missão humanitária do Instituto SOS Mão Criança. O projeto vai realizar cerca de 20 cirurgias gratuitamente, com os melhores especialistas da área, incluindo médicos franceses. É uma missão dirigida para pacientes que têm sequelas de paralisia do plexo braquial, principalmente criança. Nós chamamos paralisias obstétricas, são quando as crianças têm um parto laborioso, difícil, tecnicamente têm uma distorcia do colo e fazem uma paralisia do plexo braquial, que significa que a mão, o ombro, o cotovelo não mexe e nós operamos normalmente essas crianças muito cedo. As crianças que desejarem fazer a cirurgia devem, no próximo dia 19, comparecer para fazer a triagem na sede do Instituto, na rua Joaquim de Brito, no número 228, no bairro da Boa Vista, no Recife. Nós atendemos normalmente as crianças, já tem uma grande história, são 38 missões, onde já vimos mais de 5 mil crianças com deformidades e operamos mais de 3 mil pacientes. em toda a nossa história do Instituto. As cirurgias serão realizadas nos dias 21 e 22 de dezembro. Desta vez, Laís espera conseguir se operar. Eu não consegui. E hoje está na esperança de ser selecionada. Por ela ter esse movimento limitado, ela se sente assim, querendo ou não, um pouco discriminada, né? Porque limita muito a subida num ônibus, pegar peso, se movimentar, brincar, esse tipo de brincadeira, porque não tem flexibilidade no braço, aí tudo isso ela se sente um pouco diferente das outras crianças, né? Obrigado. 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 Obrigado.